Fala aí, galerinha, tudo bom? Aqui, aqui em Vuxo. Fala aí, Gabriel Foligno e vamos para mais um vídeo desse excelentíssimo canal. E o vídeo de hoje vai ser... Isso mesmo, galerinha. Eu estou voltando com vocês com as aventuras de Gabriel, só que desta vez no Asa de Cristal 2, ok? Então, o que eu tenho para dizer para vocês? Primeiro, eu vou apresentar o personagem, né? Está aqui, já está ficando bonitinho, hein? Está quase lá, entendeu? Então, a gente vai fazer uns upgrades nele, ok? Upgrades, é tão bonitinho, fala desse jeito, upgrades. Vai ser uma bichinha que acabou de se formar na faculdade, upgrade. Então, o que acontece? Então, a gente vai estar começando a fazer a melhoria desse char diária, ok? Vai ser diário, todo dia. Eu vou tentar lançar de manhã, passa a madrugada inteira ou o dia fazendo as coisas. E de manhã cedo, o que foi pego do evento que está rolando essa semana no Asa de Cristal 2. Eu vou estar fazendo a melhora do personagem para vocês, ok? E assim a gente vai interagindo e vocês vão me dando dicas. Até porque eu não jogo Asa de Cristal 2. Tem papo de uns 4 meses. Sim, é muito tempo que eu não jogo. Então, tipo assim, eu basicamente esqueci tudo. Eu estava perguntando no mundo onde, qual era o level para dar trade? E descobri que, infelizmente, se eu posso falar no mundo, level 80. Vocês têm noção disso? Como é horrível? Então, eu vou estar aí fazendo esses vídeos diários para vocês das aventuras do Gabriel no Asa 2, ok? Então, se você gosta de Asa 2, você tem interesse de voltar a jogar Asa 2, vem para a caixa. Você também, não, estou brincando. Vem para o Asa, entendeu? Vem curtir. Acabou de ter uma junção hiper grande. Então, significa que vai ter PVP. Então, se você parou de jogar, você quer voltar a jogar, que não sei o quê. Então, essa é uma vibe muito maneira aí. Vem jogar. Ok? Enquanto isso, que acontece isso tudo, a gente fica aqui gravando e a gente se diverte junto. Tá bom? Então, se vocês vão gostar, eu não sei como eu saber. Mas, se vocês gostaram desse vídeo, deem like, compartilhem nas redes sociais e divulguem para todo mundo. Ok? As aventuras de Gabriel voltou e voltou no Asa de Cristal 2. Valeu, galerinha. Partiu. Fui. Ah, e um grande abraço para o meu brother, Ragna, ok? Cara, gente boa pra caramba. Tamo junto, menazinho. É nóis, cuzão.